Música Fala pessoal, aqui quem fala é o V E bem vindos a mais um vídeo de Uncharted 4 aqui do canal do VS Vamos dar continuidade aí nessa história aí Cara, o jogo está fantástico Não, ainda não Tá vendo alguma coisa aí? Nada, né? Certo, eu vou seguir pela correnteza Entendido, vai me avisando Beleza Aí, estou vendo aqui que você tem pouco oxigênio, quer subir? Não, eu estou bem, não deve estar longe Se não encontrar logo, deixa pra lá Eu vou achar Tá bom Cara, está muito bonito E eu acho que eu já me perdi A vantagem de jogos lineares é que dificilmente você acaba se perdendo Eu acho que bateu nas rochas e se quebrou Aí, está murmurando Foi mal Parece um pedaço do nosso naufrágio Acho que estamos quase Tá abençoado, Drake Tá abençoado, né? Caramba Ah, isso aí Achei Beleza Como é que está? Está amassado, mas intacto Os eixos estão em bom estado Podemos usar ele pra ler essa coisa Parece uma boa ideia Cara, está muito bonito Tá muito bonito Tá, vamos lá Pronto Bom dia, pessoal Pronto Entrei Parece que a maior parte ainda está presa Tá, tem uma, duas, três Tá, pelas minhas contas faltam duas caixas Eu vou procurar elas Peraí Que tal subir primeiro e pegar um tanque novo? A caixa deve estar por perto Deixa comigo Ah, achei uma É, acho que você não vai conseguir tirar isso daí, né, cara Ah, droga A caixa está presa embaixo da carreta Faz o seguinte Pega a outra caixa primeiro Aí levantamos a carreta pra você Viu? É por isso que você ganha bem É Achei a outra caixa Uma já foi Falta mais uma Coloca ela na carreta Estamos perto da sua posição Certo, até mais Tá, eu não entendi agora Eu acabei não prestando atenção Não sei se é pra cá que tem que vir Aí Certo, uma caixa já está guardada Bem na hora A gente está em cima de você Vou descer o guindaste Descendo Ok, em posição Engancha a carreta E aí a gente levanta ela E aí? E aí, garoto Mas não consigo Ok, peguei o cabo Vou prender em volta De um dos eixos Acho que rolou É Aí Ah, tá, 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 tá É que tem que ser mais em cima Aqui Cadê a posição? Agora Vou ter que fazer um vídeo Só pra poder colocar esse cabo Não é pelo jeito E aí? E aí, cara Pelo amor de Deus O que está acontecendo aqui? Cara, tem alguma coisa errada aqui Não é possível Ah, cara, não é possível Só pode estar de brincadeira Ao quadrado ele solta o negócio Conseguiu prender na carreta? Ah, ainda não Estou procurando um lugar Para enganchar Cara, como eu sou burro Tinha que dar a volta ali Para... Agora que eu entendi Foi o segundo Ok, a carreta está presa Tudo pronto Beleza Sai de perto Vamos levantar Quando você quiser E vamos subir Ok, é um suficiente? É, ótimo Só não derruba em mim Não é um garoto Ok, peguei a outra caixa Vou arrancar ela com as outras Caramba, gente Preciso fazer um vídeo Só para poder aprender É, é isso aí A pôr aquela corda Oh, não É, a carga posicionada E contabilizada E com 5 minutos De oxigênio de sobra Caramba Aí, e ir lá embaixo então E tentar encontrar outros tesouros Não, melhor não Vamos subir? Com todo prazer Me diz quando estiver no Gidart Ok, estou pronto Me tira daqui, por favor Beleza Subindo? Caramba Eu achei que ia chegar aqui Um tubarão Alguma coisa assim Olha essa beleza Como você está? Melhor agora Que eu saí do rio Já vou feder a peixe Por uma semana Beleza A gente vai te pegar Aguenta aí Está aguentando E aí E aí Pessoal Cara, o jogo está muito maneiro Cara O jogo está muito maneiro O jogo está muito maneiro É, olha o Drake Já estava mais velho Olha aí Olha aí É, bom Está de volta Ei, joga a Yuke Tem uma coisa Que não dá para enganar É o tempo O tempo Esse Não tem como enganar Esse tanque está meio leve É, só estou facilitando o seu trabalho, né? Frank Vou te dizer que esse não foi o mergulho mais lento do mundo Espera aí Esse foi um elogio? Impressionado Não Sabe o que é impressionante? Seu cheiro Não sei, cara Eu gosto Me lembra a sua mãe Que frio, cara Vou dizer para ela Que você também falou Falou, irmão E como está a situação lá embaixo? E aí E agora? O governo está contigo Dez anos de atraso Vamos terminar isso depois Meu herói Vem, vamos ver o que você trouxe Aí, que tal você deixar outra pessoa se arriscar na próxima? Me deixa uma foto Não, não, valeu Prefiro me arriscar do que passar um dia no escritório Seja como for, vai demorar um pouco a ter a próxima O que você está falando? E o trabalho de quinta? Galera, não Perdemos Está de sacanagem Aí, a concorrência é forte Vamos ver isso aqui Quer fazer as honras? Vamos aí, né? Aí, valeu Valeu Olha só Achamos cobre Cobre Você fica surpresa de saber quanto vale essa coisa O cliente paga bem pela recuperação integral E se a gente derreter tudo e fizer umas moedinhas? Vamos comemorar Primeira rodada comigo Pular de bar em bar com vocês? Não, não Só com um adicional de insalubridade Se for tudo bem pra você Eu vou cuidar da papelada E depois chegar em casa e descansar Fica pra próxima Aí, o garoto está trabalhando no emprego normal Aí Bom trabalho hoje Valeu Recuperando carga que cai no rio Cobre Cobre Aí, aí Nate Nate Espera aí O que está fazendo aqui? Presentinho Presente? O que é isso? Eu falei com o meu contato sobre os destroços na costa da Malásia Ah, não Aham O navio está intacto É E a carga está lá esperando Você é persistente, sério, cara E A grana do equipamento também chegou Está tudo pronto Menos a O melhor cara O cara em que eu confio O único Ele está com o pé atrás Nem com o pé atrás Nem na frente Faz-me dizer seu contato Tem permissão? Não Ele não tem permissão Ninguém consegue a permissão Claro que não Nate Não tem competição O navio é nosso Sem permissão Eu não vou Nate É grana para se aposentar A tentação é grande Para nós dois Eu não estou afim de envelhecer Trabalhando feito um condenado Você quer? É melhor que a prisão Olha, eu vou ter que passar Você também devia Tá, leva com você Faz por mim, ok? Eu não vou mudar de ideia Pensar no assunto Não mata Manda um oi para a Cali Para as crianças Tá bom Sem pressão, Nate Sem pressão nenhuma Claro que não Só que não, né? Você realmente fez o dever De casa agora Eu usei o área de busca Vai ser uma descoberta Incrível Filho da mãe Não Sem chance Você vai com os outros Isso aí é uma vida Normal, né, rapaz Eu fico me perguntando Quão normal você deve Conseguir ser, né? As coisas mais estranhas Que já achei até hoje Beleza Vamos ver aqui Se a gente encontra Uns easter eggs Aqui Que legal, gente São itens que a gente encontra São colecionáveis Que a gente encontra Olha o caderninho dele Olha só É, garoto A gente usa esse caderninho Aqui quando joga No Uncharted Do PS Vita Dobrão espanhol Encontrado num submarino Alemão No meio da selva Quem diria? Que louco, cara Xambala Saudade de você Que legal, cara Muito bem sacado Pra quem não entende O que eu tô falando aí Nos outros jogos Aqui da franquia Então Isso são São itens Colecionáveis Ou utilizáveis Dos outros jogos Eu acho que nem vou olhar Mais nada Vou passar aqui Que legal Esse já é O desse mesmo Que é Quando ele lembra Do irmão dele Tem um crucifixo Ali Que ele achou Obrigado por nada São Dimas Vem Vambora Aqui, né Opa Narf Se proteja Sagrado Na mosca Toma essa Não deixa ele chegar Em perto Isso O plástico É isso aí Peguei Não posso parar Muito ninja Até mais Vou ensinar vocês Agora Tchau Caramba Olha lá Ainda mando bem Sim 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 Já estou indo Pode vir E aí Por onde que eu desço Aqui agora Deve ser aqui Acabou a brincadeira Que bacana É É É uma casa Comum Mesmo Se você está Assistindo esse vídeo E se pergunta Por que Forrar cama Todos os dias Alvo de casamento Aqui Acho que ela deve estar Lá embaixo Não vou olhar A casa toda Até pro vídeo Não ficar muito Extenso Você ficou muito tempo Lá em cima Eu estava fazendo Uma pesquisa Ah então É assim que chama agora Estava mesmo Ei Você podia pegar a comida Estou terminando aqui Ah tá Claro Obrigada Começou Cara É muita coisa Para se ver O que eu sinto Falta aqui É algo Para Algo que 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 fale Onde que estão As coisas Qual é o sentido Igual no The Last of Us Que você Conforme você Não conseguir Progredindo Ele Ele brilha E Pronto Ótimo Terminou? Terminei Sabe Deve estar longo E com erros De digitação Mas parece que tem editor Nossa Estou morrendo de fome Parece bom Como foi seu dia Como foi seu dia? O que? Eu não entendi O que você falou Desculpa Desculpa Como foi seu dia? Foi um dia bom Um dia normal No país É isso Eu tive que tirar Um monte de lixo De um rio Pelo menos Você pode nadar E aí Achou algum lixo Interessante? Ah Uma Coisa brilhante Era um Caminhão do começo Do século XXI Que achamos Os nativos Chamam ele De carreta Nossa Que legal Mas tudo isso É muito chato Me fala do artigo Bom Começou como um textinho Sem graça Sobre turismo Em Bangkok Mas aí né Eu não acho Que a revista Vai gostar Do meu ponto de vista Porque Todo mundo Comentou na hora Que a poluição Tá densa demais Que dá pra sentir Ela invadindo Os pulmões Assim que você Desce o avião E O motivo dele É ser a revista Olha a aventura Chamando ele Gente É mais forte Que ele E a A vontade De explorar Au Que foi? Onde é que você tá? Eu tô Aqui Sendo espetado Por um garfo É Por quê? Continua Tava bem interessante Tava É Interessante Qual o assunto do artigo? Como? Hã? Esse aí? Uhum Eu sei lá Vou apertar a quadrada aqui É O povo de De Bangkok E E a poluição E como não se consegue Pegar a vó Pra lugar nenhum E Não se consegue respirar Uau Desculpa Não, essa foi ótima Mas eu passei perto Não é? Num estado diferente Mas é, você passou perto O Jameson falou de novo Do trabalho da Malásia? O Jameson sempre fala Do trabalho da Malásia Olha, Nate Eu acho que você Devia aceitar Sabe, eu não quero Sério Sabe, ele nem tem a permissão A gente combinou Eu não aceito mais Esse tipo de trabalho Ok, mas ele Não parece ser tão arriscado assim, tá? E se é só permissão? Não dá Podia chamar o Sullivan Não vê ele faz o que? Uns dois anos? Dá pra deixar isso pra lá? Ok, eu só não quero Que você recuse por mim Eu não vou aceitar isso por mim, ok? Olha, eu te agradeço É que Tá bom Eu vou lá lavar a louça Peraí, eu lavo Não, peraí Você lavou ontem à noite Não, você cozinhou Eu lavo, tá bem? Quer dizer Ao menos, ao menos Me deixa tentar fazer por merecer Deixa eu Te desafiar, ok? Você vai me desafiar? É, é Nesse treco de jogo da TV Eu vou ultrapassar a sua pontuação Vai ultrapassar a minha pontuação No meu treco de jogo da TV? Acho que tá com medinho Não sabe nem o nome dele Preciso saber o nome disso Já estive jogando Só pular, correr E eu tenho talento pra isso Ah, sério? Então, vai encarar aí Vambora Beleza, vamos nessa Caramba, isso foi um desafio, hein? Ah Ok Oh, meu Deus do céu, cara É, tô aprendendo É uma vida passando na frente dos meus olhos agora, hein? É isso? Não Tem que carregar Olha só, gente Quando a gente ouvia esse barulhinho Aí, dedo cruzado Pra ver se ia funcionar o CD A gente liga uma coisa A gente espera Oh Crash band call Ah, meu Deus do céu O que que foi? Não Não, é que... Esse controle aí, hein? Como faz pra começar? É, só apertar o botão start É, eu sei Tá bom Entendi O Drake parece tipo o nosso pai, né, cara? Você tem que correr em direção à câmera Correi pra câmera Ah, que louco Ok, corre pra longe daquela pedra O que é aquela pedra pra trás de mim? Só foge dele e pronto Ah Que louco, cara Nossa Nossa Maxa Peraí, pula, pula Para de gritar comigo Tô incentivando Só a técnica do time Continua, continua Raposa? É um arcipial Parece uma raposa Massa bomba Raposa, diante Tá, quebra as caixas O que? Quero de quebra as caixas Arcipial E é... Tira O que ele faz? é uma raposa muito realista perfeito aliás raposas não conseguem fazer isso é um marsupial isso não tá aparecendo um marsupial você já viu um marsupial cara eu não sei nem o que dizer isso aqui ah vamos ai ai sim essa foi boa muito bem muito bem os gráficos é que a gente é inexplicável falar para vocês o que representa essa imagem do crash principalmente para quem é cara eu não sei como explicar para vocês não sei é só que a gente ficou com score menor que o dela que já acabou você que pediu sacanagem tava quase lá dá para tentar de novo e aí melhor de três meu carro tá precisando de uma boa lavada vai começar a me zoar agora que maneiro cara eu vou te falar o jogo já vale a pena só por causa disso o que você vai fazer eu tô te avisando tô te avisando fala na vida real que você vai fazer você tá feliz é mas é claro e você cara que maneiro que coisa cara queria agradecer na hora da hora porque ela acabou de fazer a mim ainda não abrimos passar na frente dos meus olhos agora minha adolescência tá fechado que minha infância não tinha isso é na adolescência qual é cara tá tá tô indo então posso ajudá-lo sim é eu tô procurando meu irmão mais novo e aí sua altura mais magro e certamente menos grisalho Sam que bom te ver de novo nita e deu certo peraí ei ei vai com calma vai com calma como cara eu pensei que você e você ser balhado ele morreu você viu bem aqui nossa os médicos eles os médicos eles me remendaram e jogaram de volta pra cela sim mas eu fiz ligações eu olhei por todo lugar tudo que eu ouvi tudo que encontrei confirmava sua morte eita matamos um guarda ok eles queriam que eu apodrecesse naquela cela e quase conseguiram a nossa cara se eu soubesse eu teria ido atrás de você teria voltado eu sei Nathan eu sei mas o importante é que eu estou livre cara que choque agora ei ei você tá bem preciso de ar mas ele acreditava que o irmão tava morto o cara aparece assim do nada não vai sair me deixar para trás vai eu poderia é muito para digerir sabe como como você saiu quando você saiu como veio parar aqui me achou certo certo vai com calma tá senta aí eu quero saber de você de mim é só sobre o que bom eu liguei para alguns contatos e contaram histórias bem loucas que histórias o baleado pendurado num trem descarrilhado em himalaia a o que eu perdi nossa senhora por onde eu começo pela melhor parte esse do exploração lá e aí ele é quando ele tava no é o unchar de 2 você como nossa cara gente do céu eu não apertei nada ele foi sozinho lembra da nossa teoria sobre o ser francis drake ter forjado a própria morte sim é ele fingiu encontrei o caixão na costa do panamá sim sim ele contando as histórias dos outros ontários não tinha corpo fantástico cara no fundo que sacada genial tá me tirando então que posso dizer outra cidade perdida destruída é saímos com vida por pouco inacreditável é é foi queria que estivesse lá não é literalmente inacreditável você me diz que se deparou com outra mina arqueológica de ouro e não sei como você conseguiu sair sem levar nada sim comigo é sempre assim eu acho mas sabe eu peguei algumas bush gangas aqui e ali não pra pagar o carro a casa aliança de casamento aliança eu tô casado não acredito não acredito Helena aquela Helena é minha esposa você precisa conhecer hoje à noite jantar na minha casa você vem pro jantar eu conto tudo sobre você neta eu tô cheio de problemas que do que tá falando que tipo de problema é nome ector alcazar sua familiar sim chefão das drogas carneceiro do panamá certo porque é uma história e tanto mas foi foi meu colega de cela no ano passado e foi assim que eu saí da prisão cara que maneiro viu e aí não valeu hoje e aí não valeu hoje se é meu vem cá escuta os guardas estão cantando é devem estar bêbados talvez mas estão contentes como podem com essa vidinha medíocre o trabalhinho medíocre é eles têm esposa esperando em casa enquanto nós sem ofensa nós temos ambições e quando sairmos daqui elas nos levaram a lugares que esses idiotas jamais imaginaram é bom eu espero que Deus te ouça o que você vai fazer quando sair daqui senhor isso se eu conseguir sair sei que você pode adivinhar eu sei acho que é o que você me diga eu vou encontrar o maior tesouro pirata já visto esse que você já deve estar de saco cheio de ouvir ah não a lenda de Henry Avery e seus 400 milhões em joias e joias e joias é o que me ajuda é o que me ajuda a dormir à noite acha mesmo que pode encontrá-lo se tiver oportunidade com certeza ambição como era a frase do Avery sou um homem afortunado e devo buscar minha fortuna hum me identifico com ele mas que porra é essa uma oportunidade única senhor Alcázar um gusto verlo saque ele aqui o que hacemos com ele e sempre pronto para buscar sua fortuna caramba caramba agora você vendeu a alma aí vamo-nos hum hum bem pessoal eu vou deixar para continuar o vídeo na próxima para não ficar eu estou tentando me regrar ao máximo aí e fazer os vídeos com a duração aí de 30 minutos no máximo aí a dica de vocês mesmo então por hoje a gente vai ficar por aqui no próximo vídeo a gente continua então se você ficou até agora meu muito obrigado se você gostou do vídeo deixa o seu like se não for inscrito se inscreva para dar aquela força para o canal até o próximo vídeo falou tchau